Já sei, não dá pra pensar Passar a vida assim sem nada dizer Tá bom, eu vou confirmar Há muito tempo tô ligado em você Eu sei, é duro aceitar Falar comigo sem nem me conhecer Pra que parar e olhar Se nada tenho para lhe oferecer Vê lá, a vida é cruel É chocolate e outra vez é fel Vê só, a vida é assim Tá tudo bem, daqui a pouco tá ruim Tensei mandar pra você Algumas flores para lhe agradar Talvez eu possa fazer Tão diferente que me faça pensar Eu sei, é uma aventura Daquelas boas de pegar no lagar Provei da água mais pura Aquele beijo que eu não pude evitar Você é indiferente Parece até que não tem sentimento Pra que ser dente por dente Seu amor ensina a gente a ser mais paciente Já sei, não dá pra pensar Passar a vida assim sem nada dizer Tá bom, eu vou confirmar Há muito tempo tô ligado em você Eu sei, é duro aceitar Falar comigo sem nem me conhecer Pra que parar e olhar Se nada tenho para lhe oferecer Vê lá, a vida é cruel É chocolate e outra vez é fel Vê só, a vida é assim Tá tudo bem, daqui a pouco tá ruim Tensei mandar pra você Algumas flores para lhe agradar Talvez eu possa fazer Tão diferente que me faça pensar Eu sei, é uma aventura Daquelas boas de pegar no lagar Provei da água mais pura Aquele beijo que eu não pude evitar Você é indiferente Parece até que não tem sentimento Pra que ser dente por dente Seu amor ensina a gente a ser mais paciente Já sei, não dá pra pensar Ei, irmão, olha aí Que festa maravilhosa Que beleza Tá com farofa galinha d'angola O Chico falou pra pôr mais limão Na sua batida Mas o Roberto É, nem se tocou Quando a morena sorrindo pra ele Os olhinhos virou Oh, 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 oh Ei, beira d'água Dona carreira do rio Ei, beira d'água Dona carreira Ei, beira d'água Dona carreira Do rio Rio Ei, beira d'água Dona carreira Paulinho afinou A sua viola Animando a festa E Milton cantou O seu nascimento Rimando com graça E no terreiro Foi o que se viu Um frágil danado Todinho animado Por Gilberto Gil Oh, 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 oh Ei, beira d'água Dona carreira Dona carreira Do rio Ei, beira d'água Dona carreira Dona carreira É, Dona carreira Irmão Olha o Vinícius chegando E aí, bando Tá legal, bicho Esse é o papinho de whisky Cana lá, ó Tranquilidade Olha o Jubi Olha o Jubi Ô, bicho Jubi Na nossa festa Que beleza Nossa senhora Que alegria Mas olha o rei do swing Lá nas quebradas Pintando. Cadê? O rei do apito É o rei do apito Jorge Vícius chegando E mais, meu irmão! E toda a turma do Devalei pintando num pedaço. Não podiam faltar. Isso aí! Dá-lhe, pessoal! E aí? Dá-lhe, pessoal! Qual é o pente que te penteia? Onde o lado é o permanente, teu cabelo é de sereia E a pergunta que sai da mente, qual é o puto que te pendeia? Quando tu entra na roda, teu corpo bamboleia Minha nega, meu amor, qual é o puto que te pendeia? Teu cabelo acubeflou, tem o que que me toqueia Minha nega, meu amor, qual é o puto que te pendeia? Me desamplia, pera em fogo, não desmancha nem na areia Toma banho e bota pro qual é o puto que te pendeia? Nega do cabelo duro, qual é o puto que te pendeia? Nega do cabelo duro, qual é o puto que te pendeia? Qual é o puto que te pendeia? Menina que mora na ladeira E desce a ladeira sem parar Passa, 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 passa Debaixo do pé da laranjeira Se senta pra poder descansar Passa, passa, passa Menina que mora na ladeira E desce a ladeira sem parar Passa, 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 passa Debaixo do pé da laranjeira Se senta pra poder descansar Silêncio profundo Correndo ligeiro sem parar Correndo ligeiro sem parar Passa, passa, passa Debaixo do pé da laranjeira Passa, 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 passa Há sempre alguém a riscar Violeiro tocando uma estrela a brilhar Violeiro em prece, em prece ao luar Passa, 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 passa Tão noite vazia Espere a menina Tão linda Tão linda Não, não vá Chorando levanta a menina Passa, 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 passa Correndo ligeiro sem parar Passa, 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 passa Debaixo do pé da laranjeira Há sempre alguém a esperar Menina que mora na ladeira E desce a ladeira sem parar Passa, 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 passa Debaixo do pé da laranjeira Se senta pra poder descansar Menina que mora na ladeira E desce a ladeira sem parar Passa, 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 passa Passa, passa, passa Debaixo do pé da laranjeira Se senta pra poder descansar Se senta pra poder descansar Mas quem conhece o futebol Sempre batia futebol Sempre batia uma bola gostosa Redondinha, redondinha Foi uma época muito boa Mas pra mim não sou otário não Eu corro pra cima e meto minha bola lá dentro do gol É, 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 é Legal, velho, bebeiro Vamos falar de seleção, vamos embora Faltavam só cinco minutos Para terminar o jogo E o adversário fazia uma tremenda pressão Sofria como um louco com o rádio colado no pé do vidro Mas a moçada firme e segura é mesmo de seleção Meu time bem armado, tranquilo Era final, era uma decisão Até que o juiz apitou Pra seleção O atacante prepara o seu chute fatal Na barreira a confusão é geral Atenção Preparou Correu 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 Se liga malandro que nós vamos agora repetir para você a jogada O atacante prepara o seu chute fatal Na barreira a confusão é geral Atenção Preparo Corre Isso É gol E felicidade É gol O meu time é alegria na cidade É gol Que felicidade É gol O meu time é alegria na cidade Um, dois, três Gruta com a banda de cabeça Vai valendo um toca Vai valendo um grande Eu nem calmo Recomeça a jogada por aí O Santos que cercado Toca para a menina Para a maru Que língua e faça Para o dado Essa bela concha O Santos que vai se preocupar Para a torção Esquerda o primeiro jogo Para a banda de cabeça Que bela fita Para Carlos Alberto Dança Dico Que toca de lenta para os óculos Enquanto o chula Para o raio zagueiro Lula a torta pela São Júlio Que afronta E o bancão E o serenço livre Mas de certa E praça é Maria Tudo de novo Não há letra de tocar Para Marinho Pérez E o serenço livre O arma mata Passa a bola Recupera para a piada E o galinho Queimando a palma Do mesmo tempo Quando era adiantado Para a banda Na tarde A bola sobra Para a dinâmica Marcado Toca para a leva Branco pede Romário Ronaldo na área Jardim e Caputa Vela pela direita Aí faz o bimbo Jairzinho Em velocidade O nervoso Atrapalta O juiz Afeita para a luta Roberto Carlos Aláxio Jalvinha Ronaldinho Da anjo Avoncinho Tem o seu logo A defesa ganha Renato Rivaldo Posicionados Para a cobrança Se cruzar Tem Giovanni Luiz Fabiano Almeida Pernambuquim Dona e Ferreira Na área No rebote Gil Robinho Cacai Correu Batiu Pelé Aparece Liga Bê Gou Gol 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 Beleza Grande Grande Quero adianta Chora Não adianta Gritar Não adianta Não adianta Não adianta Não adianta Não adianta Não adianta Tudo Que se quer Tudo Que se ama A vida Nos dá O problema É Problema Encontrar Problema Encontrar Encontrar Eu fui caminhando E tentando Encontrar Em alguém O amor Pra então eu sentir a beleza que há em alguém me amar Eu andei, andei e voltei ao mesmo lugar Eu andei, andei e voltei ao mesmo lugar Não adianta, não adianta Chorar, chorar, não adianta Gritar, gritar, não adianta Não adianta Chega juntinho o cachaçamba Não adianta Não adianta Chorar, chorar, não adianta Gritar, gritar, não adianta Não adianta Não adianta Não adianta Chorar, chorar, não adianta Não adianta Não adianta Não adianta você me ligar Não adianta você chorar, amor Não adianta nem você implorar Acabou Fim dos desencontros, fim das ilusões Damos cabo na certeza e assim Pra que vou me importar com o que há de vir depois? Se o paraíso é feito de nós dois Pra que vou me importar com o que há de vir depois? Se o paraíso é feito de nós dois Pra que vou me importar com o que há de vir depois? Se o paraíso é feito de nós dois Pra que vou me importar com o que há de vir depois? Se o paraíso é feito de nós dois De uma vez por todas vamos ser leais Não vamos mais brigar por coisas sem valor Vai ser muito bonito a gente se entendendo Tudo bem na bandida, paz e amor Pra que vou me importar com o que há de vir depois? Se o paraíso é feito de nós dois Vamos decidir, vamos resolver A nossa vida tem que ser um paraíso e fim Fim dos desencontros, fim das ilusões Damos cabo na tristeza e assim Vamos decidir, vamos resolver A nossa vida tem que ser um paraíso e fim Fim dos desencontros, fim das ilusões Damos cabo na tristeza e assim Vamos decidir, vamos resolver A nossa vida tem que ser um paraíso e fim Fim dos desencontros, fim das ilusões Damos cabo na tristeza e assim Pra que vou me importar com o que há de vir depois? Se o paraíso é feito de nós dois Pra que vou me importar com o que há de vir depois? Se o paraíso é feito de nós dois Pra que vou me importar com o que há de vir depois? Se o paraíso é feito de nós dois Pra que vou me importar com o que há de vir depois? Pra que vou me importar com o que há de vir depois? Se o paraíso é feito de nós dois Pra que vou me importar com o que há de vir depois? E aí